Olá, boa tarde pra você. Meidim, revista no ar pela TV Cultura, ao vivo, uma emissora da empresa Brasil de Comunicação, TV Brasil. E hoje você vai ver cesta básica mais barata. Manaus é a quarta capital a apresentar redução no preço dos itens da cesta. A preocupação dos produtores com os prejuízos causados pela subida e descida dos rios. Emoção, aventura e adrenalina. Todos os detalhes da última etapa do campeonato amazonense de mountain bike. Que tal deixar a toada e embalar o seu fim de semana? Ao vivo a gente vai receber o levantador oficial de toadas do Boi Bumba Garentido, Sebastião Júnior. Já já ele vai contar o que vem por aí no show de gravação do CD. O acústico é amanhã. E a gente começa falando de cesta básica, que teve uma redução no custo nesse mês de novembro para os manauaras. A capital passa a ocupar o quarto lugar entre as 17 cidades brasileiras, que apresentaram redução nos preços. Os dados são da Pesquisa Nacional da Cesta Básica e foram divulgados pelo Diese nessa quarta-feira. A redução foi de 4,48% em relação ao mês de outubro. Dos 12 produtos que compõem a cesta básica do manauara, sete apresentaram queda nos preços. Entre eles o tomate, que ficou cerca de 10% mais barato. E o feijão, com uma redução de 7,86%. Já o produto mais apreciado pelos manauaras, a farinha de mandioca, foi o vilão da vez. Em todas as capitais que nós fazemos o acompanhamento dos preços, nas capitais do Norte e Nordeste que nós fazemos a farinha de mandioca, as altas foram significativas também. No acumulado do ano, esta foi a segunda vez que o custo da cesta básica apresentou queda. De janeiro a novembro, os produtos ficaram 11,36% mais caros do que em 2011. Segundo os estudos do Diese, os dados mostram que os gastos com alimentação pesam bastante no orçamento dos brasileiros. Para se ter uma ideia, o custo da cesta básica em Manaus, que no mês de novembro ficou em R$ 284,85, é referente ao cálculo para apenas uma pessoa. Quando se fala em uma família de pelo menos quatro integrantes, sendo dois adultos e duas crianças, esse valor sobe para R$ 854,55. Ou seja, 1,37 vezes o valor do salário mínimo fixado pelo governo federal. Como o salário mesmo, tendo o seu valor recuperado ao longo desses últimos anos, você ainda é baixo, principalmente quando a gente olha a alimentação. No salário de saúde, 30 profissionais do Amazonas e de oito estados da região norte participam de um intercâmbio com médicos americanos sobre os avanços da medicina na área de endoscopia gastrointestinal. Manaus será a única cidade brasileira a receber o programa Ambassador. Além de promover o intercâmbio entre médicos brasileiros e americanos, a iniciativa deve beneficiar cerca de 120 pacientes atendidos pela rede pública de saúde do Amazonas que aguardam a realização de exames para diagnóstico e tratamento de doenças do aparelho digestivo. No momento, nós estamos tratando pacientes com varizes esofagianas, que é um problema grande no Brasil, a incidência de varizes de esôfago. Que no primeiro sangramento chega a ter 60% de mortalidade. Esses novos produtos, ligaduras elásticas, estão sendo também aplicados aqui. Segundo o médico Marco Aurélio, que coordena o programa Ambassador no Brasil, a evolução de técnicas e as novas tecnologias disponíveis ampliaram a utilidade dos exames de endoscopia. Por isso, a necessidade de trazer o programa para regiões como a Amazônia. O projeto vem para o local mais afastado, para que a sociedade também tenha a ideia de que existem tecnologias que têm que ser introduzidas no arsenal médico, tanto pelo sistema privado de saúde, quanto pelo sistema público. Os fenômenos naturais, como grandes cheias e secas que ocorrem na Amazônia, vêm preocupando alguns agricultores do Estado. Muitos se uniram com o poder público para buscar alternativas, que podem ajudar a diminuir as perdas financeiras causadas pela subida e descida dos rios. Neste ano, a enchente registrada nos rios do Amazonas afetou diretamente 55 municípios e mais de 300 mil agricultores. O prejuízo financeiro com a perda da produção agrícola passou de 160 milhões de reais. Dos 300 mil agricultores no Amazonas, apenas 80 mil receberam ajuda financeira do poder público. O restante ficou de fora por não possuir o título da terra e por estar em reservas florestais. Para diminuir novas perdas, a presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura está buscando parcerias com os prefeitos eleitos. No período da cheia, nós temos onde abrigar esse nosso público. E no período da seca, ele tem onde trabalhar livremente. Porque você sabe, quando as terras saem da cheia, elas saem fértil. Então, não precisa usar agrotóxico para poder dar uma planta mais viçosa. Então, esse processo nós já temos trabalhando com Manaciri, Careiro Castanho. Em outros municípios, a gente já está fazendo contato exatamente para estar trabalhando nesse eixo. Outra alternativa é a busca por crédito a novos setores como a pesca e a agricultura. Ele pode tanto estar plantando quanto também estar criando um peixe em piscicultura. Haja vista que hoje o mercado no estado do Amazonas é abastecido por Rondônia e Roraima, sendo que poderia ser trabalhado aqui no nosso estado do Amazonas. Vamos falar de construção civil verde, sustentável, ecologicamente correta. Você já ouviu falar do tijolo vegetal? Olha, ele é feito com o ouriço da castanha e o caroço do coco e do tucumã. Acredite, essas são as matérias-primas desse tijolo que, de tão resistente, chega a ser a prova de balas. Outra vantagem também. Uma alternativa sustentável que pode transformar a construção civil. O pesquisador Jadir Rocha elaborou em 2008, no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o tijolo vegetal, composto pelo ouriço, a casca da castanha do Pará, o caroço do coco e do tucumã. Esses produtos naturais, que tinham como destino certo o lixo, passaram a ser reaproveitados e futuramente estarão no mercado da construção civil. O tijolo verde é ideal para o clima amazônico. É resistente a fortes chuvas e ao calor intenso. E ele é um isolante térmico, porque ele é feito com matéria-prima vegetal. Olhando de longe, parece até um material frágil. Mas o tijolo vegetal tem o dobro de resistência de um tijolo convencional, sendo até a prova de balas. E tantos benefícios podem trazer um futuro promissor para este produto. A construção civil, há cerca de 30 anos na Europa, começou a se preocupar com a sustentabilidade. Essa preocupação começou com redução de consumo de água e também redução de consumo de energia. E depois a construção civil passou a se preocupar com os eco-materiais, com materiais, com novos materiais, que estes materiais sejam originários de fontes de origem sustentada. Então, eu acredito que não vai demorar muito e os donos de olarias vão começar a produzir este produto. Eles podem continuar produzindo o tijolo convencional e eles podem construir uma linha desse produto, uma linha paralela. Enquanto um tijolo comum leva uma semana para ficar pronto, o vegetal pode ser feito em um dia. São apenas três etapas de fabricação, processamento, classificação de partículas e a secagem. As matérias-primas do tijolo vegetal são suficientes para fabricá-lo, sem precisar de aditivos. O tijolo vegetal não leva uma partícula de madeira, um grão de areia, um grão de argila, não leva uma gota d'água na sua confecção. Então, ele é um produto espetacular para o presente e para o futuro. Bem interessante, né? Olha, a gente vai fazer um intervalo rapidinho na volta, vamos falar de esporte. No próximo fim de semana tem a última etapa do Campeonato Amazonense de Mountain Bike. Os detalhes você vê já já com Márcio Azevedo e Anderson Candango. A gente volta já.